Olá Donadores e Donadores de Dino Trenco Estamos aqui com mais um vídeo desse jogo maravilhoso E hoje a gente vai formar alguns refletos Esplandinho Que nem eu falei para vocês Eu vou utilizar o piteiro Só para aumentar minha velocidade E... Tô indo Agora Estamos indo agora Vamos lá 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 É Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu tô com 11 mil e 23 metais, 33 mil e 718 plantas, né, plantas na média muito boas de formato. Coconelos eu tenho 8.536, e data eu tenho bastante, porque eu tenho muita dinâmica, e como a gente tá um bom tempo sem atualização, eu tenho muita atenção pra mim, realizar um conceitoral, tendo as experiências da mesma sala, tem uns 30.564 janelas amarelas, né, e 23.24 janelas roxas. Hoje eu respondo, né, essas ruídas aqui dão bastante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora a gente vai formar um pouquinho na neve, né, pessoal. Um lembrete, né, pra você pegar a velocidade, o seu dino, ele tem que tá... Ele tem que tá habilitado nessa... Nessa opção, né, você tem que colocar os pontos aqui, que é muita... Aqui eu gosto de formar plantas, porque dá uma quantidade bem considerada. Tem que me achar, né, eu vou pegar a velocidade. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí Olha o triceratops Viu, 193 Mais 174 Aqui que eu tava formando plantas Algum personagem acabou de se abatir Naquela região que eu tava Também dá pra formar Uma quantidade considerável Se não quer, eu não checo aqui Isso acontece bastante com vocês também, né? Você tá pegando um coletando recurso e de repente... Agora eu vou dar uma olhada no cenário com vocês, gente. Aqui a gente tem esse peixinho aqui, né? A gente teve o salão. Também ela é nível... Lá, né? Eu tô indo sair daqui, não dá pra farmar. E aí, pessoal, o que vocês acham desse Heratops aqui? Eu achei ele um dos mais bonitos. Então, eu ainda achei essa versão mais bonita do que a versão melhorada. Essa variante aqui. Chegando aqui do meu. Comentem aqui o que vocês acham dele. Deixa eu ver o que isso aqui é. Escondendo assim o dedinho nele, me rindo. Olha aí, gente. E esse vídeo vai ficando por aqui, gente. Muito obrigada, né? Por assistir até aqui. Vamos ajudar, né? A monetizar o canal. Se inscrevendo, né? Pra gente chegar aqui no novo inscrito. Muito obrigada aos já inscritos, né? E deixa o like pra quem assistiu esse vídeo. Até mais, pessoal.